O que é a presidência da República? De Maria lá na chamada ou quando ele vai ao quadro, também os funcionários da escola, também os colegas devem chamar de acordo com o nome social. Uma outra determinação lá, junto nessa resolução, estava lento, é essa criança ter o direito a usar o uniforme de menino ou de menina, é ela que escolhe. E também tem o direito de usar o banheiro dos meninos ou das meninas. Isso é uma resolução na presidência da República. Como é que se comporta um diretor de escola? Como é que se comporta um professor diante de uma resolução da presidente? Veja que o Guia Escolar de 2011 da presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Infantia foi implantado de forma inconstitucional e legal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infandia fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a presidência da República, no governo da presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso. Mas nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje? Isso, o Partido dos Trabalhadores e uma lógica marxista socialista cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos gregos. Eu não vou explicar aqui o que é isso. Da razão grega dominadora para ser uma razão hedonista do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso é escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo e essa figura dessa regulação onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual. Isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica que crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada em terra e idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então, nós estamos observando uma política de estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. Olha, o pretexto é nobre, defender as minorias, combater o preconceito. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino e menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade, a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam esta ideologia cultural, ideológica, disfarçada. E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologia, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não. Mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida. E até eu uso o termo com... Então, estar travestida de direitos humanos, uma política abusiva de instrumentalização das crianças para a sexualidade. Esses grupos ideológicos até podem brigar, mas deixem as nossas crianças fora da briga. Deixem fora dessa guerra, é isso? Eu costumo dizer, brigue com gente grande. As crianças não devem ser tocadas. Obrigado.